A redução das emissões de gases do efeito estufa para conseguir a neutralidade de carbono até o final do século é essencial para garantir a estabilidade do planeta. É o que indica um estudo realizado pelo Instituto Potsdam, um organismo alemão que defende uma mudança drástica das políticas energéticas e ambientais no mundo inteiro. Segundo a Agência Internacional de Energia, alcançar a neutralidade zero, ou seja, reduzir ao máximo até que as emissões residuais possam ser absorvidas pela natureza, custaria ao setor de energia cerca de 5 trilhões de dólares, o equivalente a 28 trilhões de reais até 2030. Mas o mundo parece estar no caminho para ultrapassar o limite de 1,5 grau de aumento da temperatura média global, o que pode ter efeitos devastadores, de acordo com os cientistas. As medidas que a comunidade internacional tem que tomar devem ser drásticas e rápidas. Nico Wunderling, pesquisador do Instituto Potsdam, adverte que a reversão do aquecimento global só pode ser alcançada se a neutralidade de carbono for atingida pelo menos até 2100. De acordo com os pesquisadores, cada décimo de grau acima da meta de 1,5 grau aumenta a probabilidade de impactos graves até 2300 em pelo menos um dos quatro elementos do equilíbrio planetário. Esses elementos são a floresta amazônica, a circulação do oceano Atlântico, a camada de gelo da Groenlândia e a Antártica Ocidental. Os ambiciosos objetivos climáticos colidem com as necessidades energéticas do planeta, que aumentam invariavelmente todos os anos, além da necessidade de garantir a extração de metais raros, essenciais para baterias.